Música 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 Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo The Egg Wars E desta vez eu estou aqui com o Wifi Heróizão Boas pessoal, eu sou o Wifi Heróiz Estou aqui hoje portuguesado Meu Deus do céu E estou aqui com o Wolf Oi Wolf Tudo bem contigo? Não Oh filha da mãe vem cá Estava até encochada É que ele terminou com a namorada dele hoje Não porque um português ele fala Vamos gravar 30 milhões de vídeos 30 milhões de vídeos? Quando? É Hoje Hoje? O nego não deixa nem dormir mano Que mentiroso! Só gravamos dois Só dois Foram dois Vai te lixar mano Grande lixado meu Então vem pessoal O pessoal não gosta de gravar Não gosta de gravar comigo Querem me abandonar E só porque eu chamei duas vezes Já ficam chateados Tá bom então Tá bom É o sexto vídeo É o sexto vídeo Eu não vou dizer mais nada Eu vou ficar calado Senão vou começar a xingar aqui Vou começar a falar palavrões aqui já É o oitavo agora É o oitavo De seis De seis pulou pra onde? É tipo o sétimo Não tá de bola O sétimo ele enfiou no bolso Enfiou a onde? No bolso Vem pessoal Vem pessoal Nós vamos entrar aqui Numa partida De Egg Wars E já voltamos Até já Bem pessoal estamos então aqui de volta E já estamos aqui Numa partida Estou aqui com o Wee Estou aqui com o Wolf E nós estamos Com o bugado mágico Na nossa equipa também Pronto São quatro equipas pessoal Vocês podem ver O que é que foi o Wolf Taste a queixar do que? Opa Começou 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 Agora temos que entrar aqui dentro Vem cá em baixo Vem cá em baixo Vamos entrar aqui dentro Meu Deus o tamanhão desse ovo Temos aqui Temos aqui É temos que proteger o nosso ovo pessoal E temos de pegar aqui no gerador Algum ferro Para poder começar a comprar algumas coisas Temos também que melhorar A nossa cena aqui de ouro Ela já está a funcionar Mas nós temos que Pôr a funcionar outras Acho que lá em baixo tem uma de ferro Que é para pôr a funcionar Exato aquela que está ali Nós temos de ganhar bastante ferro Para poder funcionar Para poder colocar a funcionar esta cena Na verdade já está a funcionar Mas pronto Então é importante aqui É ser ganancioso Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro não É minérios Para poder comprar as nossas coisas E proteger o nosso ovo Porque senão estamos lixados Assim como o rapaz já protegeu O rapaz já colocou aqui Estes blocos aqui de coisa Depois vem aqui ao villager E compram as vossas coisas já Nossa espada de Que roubo 32 iron uma espadinha É sim é roubo Opa Por isso mesmo é que nós temos que melhorar as coisas Porque senão não dá Espera ai Deixa-me comprar já aqui uma espadinha Caraças não dá Espera ai calma Vou comprar aqui já Alguns blocos Porque nós vamos precisar de blocos pessoal Temos que ter alguns blocos Faz tudo ai que eu não sei fazer nada Mano vai te lixar Wolf é o lobo mais BR do mundo Por que? Porque ele vem aqui Tem dois geradores Ele vem roubar meus iron um no outro Ok este está partido Nós vamos precisar de 5 diamantes do spawn Para poder fazer funcionar o nosso diamante O nosso diamante O que aconteceu? Valeu o povo menor O que é que vocês fizeram? O que aconteceu caraças? Falem Eu roubei os iron todos do ovo Tá Eu caio da chamada Tá Meu Deus do céu Tom Tom O que você quer Wolf? Quanto você me deu? Eu não sei Meu Deus do céu Tá Você deu nem vindo Ok Tenho aqui 40 Tenho aqui 40 Vou fazer já aqui a minha espada de pedra Vou comprar aqui a minha espada de pedra Já Ok pronto Nossa ai Tem ainda uma espada de pedra aqui Sim espada de pedra Tu não tens nada Não tens aí a falar Comprar bloco Comprar bloco É caro bloco Não 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 é barato Já tenho aqui alguns Comida velho Comida também tem aí para comprar Tem tudo para comprar Isto é tudo comprável Aqui Mano Mano Gasta dinheiro Nós temos que fazer com que o nosso ovo fique protegido Os nossos ovos Os nossos ovos Os nossos ovos tem que ficar protegidos sempre Então quer dizer que o nosso ovo é sagrado? Os nossos ovos são sagrados Entendi Na verdade Na verdade Os nossos ovos não Porque só temos um Então o nosso ovo é sagrado É É exatamente Porque eu não estava pensando em outra coisa É Vamos pegar a armadura Que que foi o ovo? Que que foi o ovo? Que que foi o ovo? Olha o Wii O Wii já está com tudo Tu estás com o que o ovo? O que que tu andas a fazer o ovo? A sério Sim eu Sim eu sou épico aqui filho Filho da mãe meu O ovo não faz nada da vida Ah não Vocês que não faz nada Eu que estou com um iten Não 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 Eu estou dizendo o ovo que não faz nada da vida Tu tens Olha O ovo dos amarelos Foi destruído já mano O ovo dos amarelos foi destruído Então isto funciona como pessoal Tipo vocês que nunca jogaram Enquanto nós tínhamos o ovo Se nós morrermos nós respawnamos Se o nosso ovo morrer Assim que morrermos acabou Não respawnamos Aqui tem gerador de ouro Tem 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 gerador de ouro lá em cima E nós temos que melhorar o nosso gerador de diamante Fazê-lo funcionar Como que faz Temos que ir ao meio e pegar em algum diamante É a única forma Porque vamos precisar de 5 diamantes Nós ia precisar comprar obsidian com ouro Eu tenho 13 ouros Dá para comprar uma obsidian Uma obsidian custa 10 ouros Compre aí Temos que comprar obsidian suficientes Para poder rondar o ovo Vai na escolta E vê se tem alguém vindo o ovo Eu vou dar um rolo lá no meio Tá peraí eu vou Mano é sério é sério Ó o ovo Joga bem filho da mãe Esse ovo é parça mesmo né Mano pelo amor de Deus Vai é sério Faz alguma coisa ajuda Eu vou comprar bloco aqui Vou dar um rolo lá no meio Mano Então vai lá e pega no diamante Pelo menos Eu estou falando para você que nego é BR mesmo Vai lá e pega no diamante então Pelo menos vai Falou mano Um abraço Peguem diamante e volta Filho da mãe Pelo menos Tá indo eu e o bugado mágico Tá bom Tá bom Mas o bugado mágico vai lá e não para dar rolê A gente tem que proteger isso aqui caso Sim 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 Eu já tenho aqui uma obsidian Vai tentando arranjar obsidian Tá Ó eu consegui duas obsidian já Tá Eu vou comprar aqui já uma picareta de ferro pelo menos Já tens duas obsidian já então vem cá Coloca Vou colocar aqui uma Peraí Peraí eu preciso comprar carne Peraí Vou colocar aqui a primeira Vem cá Eu vou abrir aqui os lugares onde tu tens que colocar tá Tá Tô colocando Tá coloca aqui uma Nossa Ó o mano aqui Ó o mano aqui Ó o mano aqui Ó o pecho vindo Ó o pecho vindo moleque Cuidado 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 Mata os gais mano Mata os gais Cuidado Wolf Mata os gais É sério Se eu morrer eu perco tudo? Sim 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 Ficas do zero Eu quero Tudo aquilo que ficares com os materiais no teu inventário Perdes Então tem cuidado Vem quanto O diamante O diamante Pera Pera Calma Tá aqui a vir um amarelo mano Tá aqui a vir um amarelo Ok Morreu 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 Quantos horas estejas aí? Quantos horas estejas aí Eu tenho 10 Tenho mais 10 Tá Comprar aí mais uma Vai Coloca deste lado Coloca deste lado Obsidian Aqui Obsidian Sim Obsidian Vai Bugado mágico morreu Oi Queria falar não Mas tu tá armando aqui no meio Cuidado Cuidado Tem cuidado Vai Coloca ali Aí eu coloquei Pronto Só falta mais uma mano E já vai ficar completamente tapada Eles tão me ouvindo velho Sim Tás formando Formando o que? Formando o que? Mano Eu tô cheio de mineiro Então vem Coloca aí a porcaria do diamante Tem um cara aqui Tem um cara aqui Cuidado Cuidado Bate nele Bate nele Bate nele Cásio vem me ajudar Cásio Tô indo Vem Vem Mano vai te lixar Mano vai te lixar mano A série Mano vai te lixar mano Vai te lixar Tá Morre com tudo Morreste com tudo? O Wolfão tá voltando O Wolfão tá voltando Mano tu não morreste com tudo nada Vai te lixar Eu não tô voltando feliz não Era? Certeza Wolf 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 Mano não gaste o diamante Mano a sério Nós precisamos do diamante Aqui Vem cá Faz Tem um cara aqui Wolf Meu Deus Vem cá Derruba ele Vem cá Wolf Wolf Vem cá Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cria Cria aqui Pelo amor de Deus Compra um arco Vai Vai Melhora essa cena Como? Clica na Tem um cara aqui mano Tem um cara aqui mano Não tem Calma É uma tasta Clica Pronto Ok Vai Vocês são meio tapados das ideias né Pronto Já está Já temos então aqui O nosso O diamante Vem aqui um gajo Vem aqui um gajo Vem aqui um gajo O gajo caiu sozinho Ai não caiu nada Não caiu nada Não caiu nada Gasta aqui Gasta aqui Pronto caiu To a casa 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 To o que? To oi To oi Vai 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 Mano tamo jornando Tamo jornando Tamo jornando Tamo jornando Pera aí Calma Caraças Tô com 20 diamantes Pera aí Ok Recuperei aqui mais uma Isto vai suponar muito diamante agora O que? To a casa Boa 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 Pra comprar um arco Boa Eu sou bom com arco Eu tô com 11 diamantes Pessoal Se eu colocar o gerador A nível 3 Nós vamos ganhar muito diamante E vamos poder comprar A full ferro Nossa O bugado caiu Véio Olha ali em volta Tá atrás tem pilha Não né Não Não Tem cuidado Não é preciso Não tens de te preocupar muito Pera aí Vou dar um rolê aqui no meio Mano Só de leve Não Certeza que a gente está Um dos mais fortes Não tem como Pera aí Eu vou colocar mais blocos Aqui em volta Do nosso ovo Pera aí Eu preciso de 15 diamantes Caso Pera aí Calma Caraca Pra que é que precisa Os 15 diamantes Pra comprar um arco Com força 1 Não Não compra os arco Mano Comprar Não Arco só com força normal Comprar full ferro E a espalda de Dima Mano Tá doido mano Arco é bom pra derrubar os burros Não Mano Pelo amor de Deus Pera aí Calma Eu sabe aqueles caras lernos Tipo Ai 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 Vou seco Morre Pera Vou assim Assim Eu tô tampando aqui O nosso ovo Mano O nosso ovo é sagrado Tá vendo aquele cara Lá na frente Vai vendo o que eu vou fazer com ele Ai caramba O nosso ovo é sagrado Ninguém vai tocar no nosso ovo Não O ovo é sagrado Ih rapaz Não dá pra construir mais Nem eu tô conseguindo chegar nele Não dá pra construir Pera aí Calma Pronto Já está Vai Ó Tá vendo o cara vindo aqui Ó Nego Caraças tem muito Dima aqui Tem muito Dima aqui Tô com 19 Dimas Já cai Já cai esse nego Eu falei pra você que sempre tem os lares não Assim sim caras Assim sim Mano nós precisamos é depois de atacar alguém mano Quando ficarmos full Dima Full Dima não Full Ferro Com espada de Dima Vamos atacar as outras ilhas mano Tá Pode deixar Pronto Aí é óbvio Ok Assim que eu tiver 25 diamantes Eu vou fazer a melhora desta cena Que a cada 2 segundos eu acho que vamos ter mais um diamante Pera Ok Caras Mano está no máximo de nível agora Tá pegando quantos diamantes Agora Agora Cada 2 segundos temos um diamante Nossa Agora é full Dima Agora vamos ficar Não full Dima não dá Mas dá full ferro e espada de Dima Mano já estou com 6 Dimas Mas onde é que estás Wolf 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 Mano Onde é que está o Wolf Wolf sendo BR Wolf Wolf responde Wolf O cara está vindo no caso Responde Wolf Pera aí Será que o Wolf morreu? E é por isso que ele não está falando Não O Wolf não morreu O cara está ali O cara está ali O Wolf não morreu Já vai Já vai Já derrubei o Wolf Aê 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 Tu és bom com o arco Carasso Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Eu jogava muito de arco no Sky Wars Isso é bom Isso é bom Tá Quando quiseres vir buscar diamante Podes vir cá Eu já tenho aqui 20 diamantes Para eu poder comprar a minha armadura inteira Eu preciso só de comida Pera Eu peguei muito iron Estou de boa Tá ok Pronto Tudo bem Vou comprar aqui já a minha armadura De ferro Assim Vou matar aqui lá na frente Vai vendo E assim Pronto Ok Está feito Carasso Estou full ferro Já Pera aí Falta aqui a espada de Dima Falta a espada de Dima Falta só a espada de Dima Carasso Tem muito diamante aqui já Já está Já tenho a espada de Dima O cara O que você acha Que não vai fechar o Obsidian tudo aqui Obsidian tudo Podemos comprar Se tivermos ouro suficiente Comprar aí Obsidian Não tem como fazer o Upgrade Upgrade do ouro Sim, sim Temos 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 Onde é que está o Wolf O Wolf O Wolf está vivo ainda O Wolf Está vivo Ele está vivo Ele sumiu O Wolf nos abandonou Só O Wolf nos deixou abandonados Carasso Isto custa 10 diamantes Para melhorar a cena de ouro Dez Sim Eu tenho quatro aqui Tens quatro Não tem problema Eu vou aqui Mano, eu já estou full ferro Full ferro com Dima Eu falei Armadura O importante não é proteger o ovo Pelo menos um forte Eu fico com arco Meu Deus do céu Espera aí Calma Estou indo Subindo aqui Vem de boa Espera aí Olha, a equipa amarela Já foi eliminada A equipa amarela Foi eliminada Eu vou derrubar aquele cara Agora E Nossa Ok, pronto Já está Já vamos ter mais ouro Assim Vamos ter mais ouro Graças Vai Eles estão se matando sozinhos ali É Já era Já morreu Mano, onde é que está o Wolf, mano? O Wolf está aqui na partida Sim Eu não percebi É ele lá Olha lá Ele está subindo Eu? Por que o ovo não fala? Filho da mãe, mano O ovo não fala O ovo está deixando os abandonados What the fuck? Ele falou que tiraram ele da cal O conselho É sério? What the fuck, meu? Não, mas ele tá na cal Acho que bugou Tá What the fuck, meu Bora lá, bora lá, bora lá O ovo já está aqui de volta Olha lá, o ovo, tudo bem? Me dá coisa Vem cá, vem cá Olha aqui o Dima Caso, você tem 25 diamantes Olha aqui o Dima Tem 25 diamantes Tem muito Dima aqui, mano Vem cá que a gente está sempre Para spawnar diamantes aqui É porque, tipo assim Esse aqui Caso, me dá esse negócio Me dá esse negócio Para a armadura O que? Que armadura? Me dá essa armadura Por que? Me dá Por que? Vou fazer um negócio Eu preciso de um diamante Fede diamante Toma, toma armadura, vai Ah, tem um cara vindo Tem um cara vindo Deixa comigo, deixa comigo Eu vou no azul Vai no azul? Espera aí, então eu vou contigo Deixa comigo, batei Dá uns Dimas, dá uns Dimas Dá uns Dimas Eu preciso de mais espada Mas tá lá Tá, espera aí Nossa, foi um tiro e uma morte Isso, pronto Ui, tem ferro aí, Ui Tem ferro Eu tenho muito ferro, tá Manda, manda, manda Eu só preciso de diamante Eu preciso de 25 diamantes Filha da mãe, meu Vai lá pegar, vai lá pegar Já deve tá spawnando um monte Ah, tá nascendo Sim Espera aí Já vou comprar aqui a minha Nossa, duro Que nem espada de diamante Eu tô conseguindo comprar, velho Vai lá e pega diamante, meu Spawno muito fácil, meu Não, não Agora você vai esperar, eu Espera aí Eu tenho aqui um diamante Toma Sobrou aqui um diamante Toma Gente, vocês perceberam uma coisa? O que? O que? Olha o tamanho daquela escada What? Foste tu que fizeste? Não, eu fiz a escada A ponte dela Ah, ok Eu tava lá na amarela Pera aí, o azul é deste lado, né? E aí, este é azul Vamos acabar aqui a ponte, mano Mano, eu Dá pra me comprar 5 obsidian Eu quero fechar logo de obsidian Pessoal Vou pegar uma espada, o Instagram Vai comprando Vai comprando aí obsidian Vai comprando obsidian, vai Sim, eu sou tipo o protetor O O O O O O O O Vem por aqui, mano Olha aqui Já fiz aqui Ah, eu peguei Quanto que é uma espada de Dima? Com 12 Dimas Com 12 Dimas Compras a espada de Dima Nossa, é facinho É, agora é fácil, né? Eu fiz essa cena Crescei pra caraças Agora tá bem fácil Vai, agora lá Tem o de ouro Agora tá um filho Quem que foi no meio pegar também, né? É, não É por isso mesmo A gente tá trabalhando aqui pra caraças Se tu não tivesse sido Também não tínhamos diamante Sorte que o ovo mudou com o tempo, né? É No começo Ele não queria fazer nada E acabou fazendo Uma das melhores coisas Né? Tá, cuidado, o ovo Cuidado Porque aqui nos podem matar muito fácil É, me mataram Aquela hora que me tiraram Dá calma Peraí Peraí que eles podem tá com Pera Mano, tá Um ouro por segundo, velho Tá? Calma Eu tô aqui protegido Tem cuidado, mano Faz parede pra não te baterem Faz parede ao contrário, né? Isso Ai! Quem que me bateu? Ai! Menos Mano, cai Filha da mãe, mano! Tem um cara aqui, mano Como é que eles me acertaram, mano? Como é que eles me acertaram, mano? What the fuck, mano? Gente, eu preciso de uma picareta Alguém tem uma aí? Não, você lixa a picareta, meu Compre uma de ferro Quebrar esses blocos e fazer outro Compre uma de pedra ou de ferro Assim Vou comprar de pedra Mano, eles tão me arrebentando aqui, caso Mano, que filha da mãe Não dá pra ir por aí, mano Não dá pra ir por aí O problema é... O problema disso é que tipo Se há alguém que tenha boa mira a disparar a porcaria do arco Estamos lixados, meu Nossa, tem um cara lá em cima, Flyron, meu Que estratégia boa eles fizeram Pelo amor Paraças, mano Pera aí Tem como comprar a pedra do Enderman aqui? A pedra do Enderman? É Acho que sim, não sei Não tenho a certeza Acho que tem Tem sim, tem sim Maçã dourada também Quanto, quanto, quanto Não sei Pera aí, deixa eu ver Vou ver aqui Ai, ai Food, não Weapon Onde é que é esta porcaria? Miscellaneous, ok É por aqui O cara tá metendo flash em nós Tá? Filha da mãe, mano Não, não dá, não dá, não dá Como que eu destrói o negócio? Como que eu destrói o negócio? Que negócio? O centro deles O centro deles? É só bateres no ovo, mano Uma vez? Só bateres Ficares tipo a bater Só E onde que é o ovo? Ele destrói-se O ovo eles provavelmente Têm aquilo protegido É no mesmo lugar Onde nós temos Estás a ver? O nosso ovo tá aqui É este aqui Só que tá protegido já Só que do lado deles O ovo deve ser do lado Do villager de todas as ilhas Estás a ver? Pera aí Eu tenho aqui Já vou ficar full ferro Já vou ficar full ferro E eu tô metendo obsidian aqui, fi Já recupera Mano, o bom de ter os totems Completamente rápidos Eu quero nosso time É? Caraca, já sustento Eu preciso de muita armadura também Ok, pronto Vai, tem aqui dois dimas Eu vou deixá-los aqui dropados Pra quem quiser Quem precisar Pega Pronto Seguinte O que vocês acham Não é fazer uma ponte Com uma escada Tem como pegar balde aqui? Sei lá, mano Não, balde não tem Balde não tem Acho eu Balde não tem Os caras vão me matar, meu Onde é que tá, João? Tô fraco Indo no verde No verde? Não cai as mano Mano, não vira fazer ponte reta assim Os caras derrubou, ferrou É, esse é o problema Caraca, meio coração Me ajuda Me ajuda, time Calma, calma Volta, o ovo Volta Volta Meio coração Só volta Peraí Eu preciso do blocos, mano Não, não, não Não tem Relax Peraí que eu preciso do blocos, mano Peraí Que filha da mãe, meu Vai, vai, vai Nós temos que ganhar isto, time Nós temos que ganhar isto, caraças Ó, ó Se vocês foram na frente Deixa eu ver aqui O que é que foi? Tá complicado, meu Ó, me segue Eu vou conseguir passar Peraí Vem comigo Eu tô a comprar aqui, blocos, meu Pronto, já está Nossa, eu vou comprar TNT Nossa, eu vou fuzilar, meu Onde é que tu tá? Ok, pronto Tá, onde é que tu tá, Juiz? Onde eu compro coisa aqui, Juiz? Eu tô indo pra base deles Pra qual base? Que azul? Azul? Eles são metralhadores Eles são metralhadores Eles são metralhadores, mano Não dá É muito complicado isso Caso, tem seis irons aí? Seis irons? Tem cinco, mano Toma Nossa, é uma tícara Mano, tá difícil, velho É óbvio que tá difícil Se tivesse fácil Ah, você acha que é só vocês que sabem brincar de arco? Vão brincar, então Já toma Caramba, vocês, mano Eu vou pegar dez divas e vou pegar uma picareta de diamante pra ruxar, velho É, sim Eu preciso de uma picareta também, mano Eu peguei uma de diamante Só que eu preciso ruxar Ai Quantos divas é que é a picareta de diamante? Dez, dez Morreste? Ok Morreste? What the fuck? Empurraram-te? Sim Eu disse, mano Não dá Não dá pra ir pra azul assim, mano Nós temos que ir de frente pelo totem, mano Senão não vai dar Pera aí Mano, vocês querem ver eu invadir a azul? Vocês querem mesmo ver? Eu invado Então vai Então vai Eu juro, vocês vão ver então Então vai, mano Se conseguires, vai Vou, vou Agora eu tô bravo Onde é que tá o ovo? Indo no verde, indo no verde Tá, então pera Pera por mim Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Só preciso de uma picareta Eu preciso de dez diamantes Eu ainda nem sequer tinha ido pra aqui pra Meu Deus do céu Pra o meio Ah, não tá pra perder Dez diamantes Cuidado, cuidado, o ovo Cuidado Não morras, mano Vem em casa Vem em casa, eu tô no verde Tô subindo, tô subindo Eu tô no verde Tô na base deles Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Vai, vai, bate, bate, bate Não, 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 ovo Filha da mãe, filha da mãe Não, 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 não vou ser Não vou ser empurrado Não vou ser empurrado Não vou ser, não vou ser Não vou ser Não vou ser Não vou Vai O que se nós ruxar com tudo e matar eles? Eles ficam sem item aí na história Mano, mano Meu Eu preciso Vai Vai Eu tenho Manda, 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 manda Vou roxar lá Vou roxar lá de novo Mano, vem, Wolf Vem, Wolf Eles tomam a bater com a mão Eles tomam a bater com a mão E eu não consigo bater neles Porque eles têm tempo de spawn, meu Eles têm tempo de spawn Vem, vem rápido Vem rápido Tem um vindo aqui, eu tô fraco Tem um vindo aqui Eu tô fraco Vem rápido Vai, vai, Wolf Mata ele, pelo amor de Deus Eu tô sem nenhum item Filha da mãe, mano Morra um louco Matei na mão, matei na mão Boa Isso é bom Isso é bom Matei na mão, easy Solado Mano, eu tô Filha da... Caraças Wolf, vem cá Vem cá, Wolf Preciso de ir aqui Agora tô indo Agora tô indo Agora tô indo forte Espera Filha da mãe, mano Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer, Wolf Vem rápido, mano Tô com o coração, mano Eu vou bater ninho com a mão Calma, 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 calma Tem um nega aqui Tem um nega aqui Tem um nega aqui Tem um nega aqui Ai, ajuda Ajuda, ajuda Wolf, vem logo Morri Calma Ajuda, ajuda Morri 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 Ai, nossa, solei ele Morri Meu Deus Morreu, caso? Morri Opa, ganhei alguma coisa Filha da mãe, mano Eu tava quase a partir A porcaria da Obsidian, mano Que bosta, mano Calma, calma Vou voltar lá Ai, cara Vocês estão a um coração, mano Estão a um coração Filha da mãe, mano Sai Fuck Eu preciso de maçã dourada, mano Não dá assim Não dá assim Eu peguei algumas Pegaste quantas? Oito Oito, ok Isso dá Isso dá Eu vou pegar isso Vou pegar a comida Tá, eu tô aqui na porta Da cena dos verdes, mano Vem logo Tô aí Tô colando Tá Ui, protege Ui Mano, nós temos que destruir estes filhos da mãe, mano Eles são só dois no verde, mano Não tem como, mano É fácil de matar Dá-me aí, dá-me aí maçã dourada Isso Não tem problema Toma, toma Toma, toma Toma quatro Vai Tá, tu vais matar os gás Vais distrair os gás E eu vou partir as obsidians, tá? Então vai, então vai Eu tenho picareta de eficiência Eu também tenho Boa, boa, boa Tô subindo Tô indo Calma 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 Caíste? Eu caí Mano, what the fuck, mano Tinha um buraco ali Ui, tem coisa Eu tenho pouca, mano Eu não tenho nem uma espada de dima Eu preciso pelo menos de uma espada de uma pra proteger Mano, mano Mano, não Ai, caralho Que sorte, mano Meu Deus do céu Fuck, fuck Não, não, não Filha da mãe, mano Que bosta Morri, mano Que bosta, mano Eles tão fortes, eles tão fortes Não tão, esse é o pior, mano É isso que me tá irritando, mano Que bosta Não, Ui, fica protegendo Que bosta, mano Não é possível, meu Anda, tira, tira a flecha Tira a flecha, Ui Mata os gajos Mata os gajos Não tem a flecha Fuck Agora que eu fui ver Me dá essas demôncias Eu vou lá Eu vou lá sem nada Peraí, toma Pronto, agora eu tenho flecha Só vem Só vem Compre a picareta Compre a picareta, Wolf Só vai com a picareta Tenta acertar Não é possível, mano Nossa, tá muito bom Acertei Boa, boa, boa Eu roubo? Derrubou Vai lá, Wolf Eu também vou com a picareta, mano Tô nem aí Também vou com a picareta Meu, vocês não querem que eu vou Eu vou de última plano Tá bom Peraí Vamos fazer uma escadinha já Da hora Pra ficar voltando Saliste a escadinha Peraí, calma, calma Deixa eu ver aqui a porcaria 32 diamantes Meu Deus do céu Peraí Eu preciso comprar aqui Com ouro, mano Onde é que tá o ouro? Boa, ovo Vai, 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 vai Continua Caraças Vou comprar muita maçã dourada agora Não quero saber Onde tá o ovo deles? Onde tá o ovo? O ovo tá do lado direito, mano Onde estão os paradões lá Deles Vai, 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 vai Eles têm muito obsidian lá, mano Sola Me protege Me protege que eu quebro Me protege que eu quebro Me protege que eu quebro Vai, 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 vai Tô indo, tô indo também Tô indo também Peraí, não tô nada, meu Preciso de blocos Filha da mãe, mano Vai, vai que você consegue Vai que você aguenta o ovo Vai, 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 vai Vai Mano, esta partida Tá a demorar muito, meu Tá muito difícil Mano, vai relax, o ovo Tá protegido aqui Tá muito difícil, mano Esta partida Só dá uma seguradinha aí O caso, né Já vai ser o ovo dele Quebrei, quebrei Quebraste? Boa, agora matem os guys Agora matem os guys Vai Vai, vai, vai Só falta matar eles Ih, isso aqui vai ser easy Isso aqui vai ser easy Vai, matem os guys Matem os guys Que já ficam eliminados Já foi um? Foi Pronto, pronto Tão aí pra nossa base Corram, corram, corram Tão aí pra nossa base Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Fufu Agora é a hora da decisão Corre, corre, corre Já tá Vamos ficar sem ovo Vamos ficar sem ovo Vamos ficar sem ovo Não vamos, não vamos Vamos ficar sem ovo Vamos ficar sem ovo Vamos ficar sem ovo Vamos ficar sem ovo Pera, pera Morri, morri Filha da mãe, mano Rápido Venham cá Eu tô entretenindo o gás Eu tô entretenindo os gás Eu tô entretenindo os gás Eu tô entretenindo os gás Eu consegui construir, velho Mano, venham rápido, mano Morri Filha da mãe, mano Não é possível Tentando chegar Filha da mãe Toma Matei um Matei um Matei um Matei um Matei um Já tá Já tá Já tá Já tá Não Destruíram Destruíram Não é possível Não Eu tô morto Droga Bem na hora que eu morri Não Só você, casão Eu tô vivo sozinho, mano Sim Não é possível, mano Eu tô fugindo Eles tão vindo atrás de mim? Não, o cara tá aí em cima O cara tá aí em cima O nosso time É lá O nosso time É em trás de você É sério? É atrás de você Aí ele Filha da mãe, mano Não, do nosso time Sim, eu sei Só que eu tenho que recuperar Com alguma coisa, né Mano, por que o cara Vem com nós, Wolf Cara idiota, mano É, velho Nossa, velho Eu tenho que recuperar aqui Comprar, sei lá Alguma coisa, mano Meu Deus do céu Eu vou comprar aqui Uma espada de Dima Pelo menos Nossa, eu ia filmar Mó bonito lá Quebramos o bagulho Nossa, esse cara não chegou nem perto Destruir o bagulho de nós De derrubar nós Peraí Peraí, chestplate Vai, rápido Rápido Avisem Avisem se os gás vêm Estão indo, estão indo Estão indo Pronto, eu já tenho espada E já tenho Chestplate Não volta assim não, caso Não volta assim não Não, eu estou aqui Para pegar os diamantes Só voltei para pegar os diamantes Não é, caraças? Não Não Meu Deus do céu, mano Acertaram-me uma flecha No olho do cu, mano No olho do cu, mano Como é que os gás Acertaram, mano? Que filha da mãe, mano Como é que fizeram isso, mano? Não é possível, mano Que jogo frenético do carago, mano Muito da hora Gostei dele, sério É demorado, mas é legal É demorado, mas é muito divertido, mano Caraças, mano Mas bem, pessoal Esta foi então aqui A nossa partida de Egg Wars Infelizmente não conseguimos ganhar Os gás jogaram muito bem Não é por nada, mas os gás jogaram bem Nós também jogamos bem Não é por nada Eu acho que a Azul Não, foi por um triz Foi por um triz Foi uma falha Foi por um triz Mano, e eu morri E eu morri no final Também por sorte, caraças Que eu já estava outra vez Quase a ficar full ferro, mano Já E já tinha a espada da Dima Outra vez Ou o Wolf Mas ia ser muito difícil Invadir lá É, não Sim, ia ser muito complicado Mas Havia a possibilidade de ganhar Nunca se sabe, né? Havia sempre aquela possibilidade Muito bem, pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Digam-me nos comentários Se vocês querem mais Egg Wars aqui no canal Eu estou-me a divertir imenso A trazer Egg Wars aqui no canal O último vídeo O primeiro vídeo de Egg Wars Que eu já trouxe ao canal Que foi com o login Teve um feedback Muito, muito, muito bom Tá? Em views Em likes Em comentários Por favor Deixem o vosso like neste vídeo Vamos tentar chegar a 8 mil likes neste vídeo Que eu sei que nós conseguimos Tá bom? Ah, 8 mil não Você está pedindo muito baixo Ah, 8 mil não 10 mil 10 mil Ok, pronto 10 mil Tá bom Vai lá então para 10 mil likes Que eu sei que nós conseguimos, pessoal No outro eu acho que nós tivemos 12 mil likes Ou alguma coisa assim do geral Não tenho certeza Mas bem, pessoal Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau